A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que foram recapturados 90 detentos dos 152 que fugiram nesta terça-feira do Centro de Progressão Penitenciária, popularmente conhecido como Instituto Penal Agrícola, no município de Bauru. Um tumulto ocorreu durante a revista de Rotina, por volta de 8h30 da manhã. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o incidente começou após um agente de segurança ter surpreendido um preso se comunicando por meio de celular. Colchões foram queimados e o corpo de bombeiros teve de ser acionado. Todos os presos envolvidos, no caso, vão regredir ao regime fechado. A Prefeitura de Bauru chegou a suspender o atendimento à população por causa da rebelião. Agências bancárias e lojas da região central também fecharam as portas.